Acabamos de receber todo o Conselho Deliberativo do SEBRAE. Discutimos aqui grandes parcerias, como a cidade empreendedora que vamos fazer junto com os prefeitos, o programa de capacitação na região do Itaquibacanga, um programa que já temos, para capacitar as pequenas e microempresas que prestam serviço à região portuária. São programas importantes que estão sendo desenvolvidos e com parceria com o governo do Estado. O parceiro SEBRAE é fundamental. Temos a exemplo aqui da cidade empreendedora, onde nós atendemos 53 cidades, levando soluções para que essa gestão pública municipal possa desenvolver, gerando mais emprego em Rio. E também temos a questão do eixo Itaquibacanga, onde as empresas foram capacitadas. Parabéns a todos que estiveram aqui nessa reunião, onde a gente pôde discutir vários assuntos e chegamos a um acordo, que a parceria é o melhor caminho.